flagrante. E teve mais apreensão de drogas, é isso, Rafael Martins? Exatamente, Stanley, dessa vez no bairro Olhos d'Água. Lá no Olhos d'Água foi a apreensão feita pela polícia, Stanley, 340 barras de maconha. Veja você a quantidade de droga apreendida, tudo estava na casa dessa jovem aí que alegou que essa droga seria para o consumo dela, Stanley. É, esses 340 tabletes seriam para consumo dela e você está vendo ali um negócio meio vermelho na barra. Aquilo ali é um adesivo, Stanley, do Lula Livre, que estava colado em algumas barras dessa maconha. Esse adesivo, né, com a hashtag Lula Livre e a foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa menina que foi presa, Juliana Vitória Passos Moreira, de 21 anos, foi detida e a polícia acredita que essa droga era guardada na casa dela e em troca os traficantes pagavam o aluguel dela, Stanley. Deu ruim, né, Rafa? Deu ruim, a casa caiu. Deu ruim, lamentavelmente, eu não sei o benefício que ela tinha, mas essa desculpa, essa desculpa de que é para consumo, chega a ser uma shark, né, um assíntio do bandido para com a justiça. Fala a verdade. Com certeza, Stanley, né, uma moça, uma jovem como essa aí, parece que ela não tem nem pinta, né, de quem consome droga. Para começar, você vê que o físico dela ali não é daquele físico mirradinho, né, de quem vai consumindo droga e ficando sem alimento, olha lá, né? Então, me parece ser uma viciada em droga. E está ali uma jovem bonita, parece, a polícia desconfia que essa droga estava sendo guardada lá a troco do aluguel dela, Stanley. É, muito pouco. Agora não vai pagar aluguel mais, né? Vai ficar presa, agarrada, vai ficar certinho. E agora é de graça, né? É, agora é de graça. Vai custar caro, mas agora é de graça. Vamos lá, então?